Hoje foi a vez do técnico da seleção dos Estados Unidos, uma das equipes que vai jogar em Manaus durante a Copa do Mundo, visitar a Arena Amazônia. E mais uma vez as críticas quanto ao clima e a localização da capital do Amazonas foram minimizadas. Em uma rápida visita às obras da Arena da Amazônia, o técnico da seleção norte-americana amenizou as declarações que deu ao site de um jornal americano de que Manaus seria uma cidade-sede da Copa do Mundo a ser evitada. Diante dos jornalistas, o alemão Jürgen Klisman não se mostrou preocupado com as condições climáticas da capital amazonense e com a distância geográfica. Vai ser uma grande oportunidade, diz ele. Klisman também agradeceu a respectividade e afirmou que será um momento oportuno e único jogar em Manaus no duelo entre Estados Unidos e Portugal na primeira fase da Copa do Mundo de 2014. Há duas semanas, o técnico e integrantes da delegação norte-americana estão no Brasil, onde realizam uma espécie de mini temporada, como parte da adaptação ao país. Durante esse período, a equipe americana realizou jogos treino contra o time do São Paulo e aproveitou a viagem para conhecer os estádios, onde a delegação vai jogar durante a Copa do Mundo. Ao final da visita, o treinador americano conferiu o gramado da Arena da Amazônia, que já está com 95% das obras concluídas, e presenteou a coordenação da unidade gestora da Copa em Manaus com a camisa do seu clube. Música Música